Ó, Mafalda, já percebi que o seu pai aqui é importantíssimo. Aliás, o seu pai também se inscreveu para este Big Brother. É verdade. Portanto, você queria fazer dupla com o seu pai. Queria, adorava. Mas alimentou essa ideia? Chegou a Arão a pensar os dois que isso iria acontecer? Sim. Nós chegamos a ir a castings em conjunto. Eu, nas férias, já o tratava por David. Eu sempre tratei o meu pai por pai. Já o tratava... Porque ele é David, não é? É David, é. É David ou é David? É David. É David John. É porque esquece. Ah, não sabia. O Diamond vem daí. Calculei que o apelido tivesse a origem escocesa ou inglesa. Ele... Eu trato-o por pais. Cheguei a tratar por David porque eu achei... Ai, se nos metem na casa juntos, eu não vou-te fingir que não sou filha dele. Como aconteceu com a Jéssica e com a Patrícia? Exatamente. Então eu estava ali a habituar-nos. E que bem que elas fizeram isso. Pois isso é, não. Mas a Jéssica ainda gosta... Vocês nem por um segundo desconfiaram. Elas não são parecidas. Nada. Eu acho que, assim, dizem que eu sou cara chapada do meu pai. Não sei se sou ou não. Não sei, não conheço o seu pai. Não conheço. Nunca ouviu. Está para ali para trás. Depois, pronto. Ele está lá para trás? Está, está ali. Ele veio trazê-la? Vai. E ele vai entrar? Não, não. Está para ali e depois vê o conheço. Eu gostei de... Está para ali. Ah, quando sair, quando acabar o programa? O meu pai dizem que eu sou parecida a ele. Portanto, se calhar até pelo sotaque que é parecido, pela cara. Podiam notar. Elas não se notam nada. Não têm nada a ver uma com a outra, eu acho. Então, e porquê que o seu pai queria entrar num reality show? Fui eu que lhe pusei essa ideia na cabeça. Ainda por cima. Não imagino o quão eu se senti mal por ele não entrar e eu entrar. Foi horrível. Foi mal para mim. Mas ele também alimentou essa ideia. Você conseguiu encurtir-lhe essa ideia na cabeça? Não, olha, vou lhe dizer, até foi o contrário. Então, foi eu que lhe mandei o link para se inscrever. Foi ele que mandou o... Mas espera lá. A Mafalda, a Mafalda, quando via um reality show, imaginava-se naquele lugar. Pronto, tudo bem. E o seu pai tinha interesse em reality shows? O seu pai via. Ah, via. E eu, quando eu recebi aquilo, nós já tínhamos passado uns anos atrás, vimos um link para a inscrição e começamos a preenchar o formulário na brincadeira. Só que já era fim do verão. Aquilo não devia contar para nada. Devia estar lá. E ninguém ligava, de certeza. E depois, este ano, recebemos aquele, porque depois, entretanto, houve as coisas dos famosos todos, recebemos aquele, vejo a notícia e eu, pai, inscreve-te. Ele inscreveu-se primeiro, foi chamado ao primeiro casting antes de mim e eu disse, olha, dá-lhe a dica que eu sou a tua filha que me inscrevi. E ele, serão, me fala, vão-te ligar amanhã. Eu, ah, ok, as coisas começam a se encaminhar, começamos a ir os dois em conjunto. E ele, sempre assim, oh, eu não vou, eu, oh pai, não sejas pessimista. Pensamentos negativos atraem coisas negativas. E ele, oh, uma fala, não sejas otimista, depois vais desiludir, não sei o que, estamos os dois assim. Eu era otimista, ele era o pessimista. E é assim na vida real? Não, não, acho que foi só mesmo naquela situação. Só nesta situação de um realista. Sim, eu sou muito bem na Terra, mas eu ali sabia, fogo, eu tenho potenciado, eles vão me crer, claro que eles me vão me crer, está ali, assim, me patechando. Não tinha razão, quiseram, não é? A verdade é isso. Essa é que é essa. Estava ali, patechando, estava a dizer, pai, eu vou entrar, achas, assim, meio que na brincadeira, mas meio que com aquela esperança. E a verdade é que quando me ligam, eu até tinha tido uma confusão com os meus pais, os meus pais disseram assim, olha, se o teu pai não for, tu não vais. E eu até estava tipo, mãe, mas eu não me inscrevi com o pai. Eles, por acaso, chamaram-nos a cacinhos em conjuntos, mas eu escrevi-me sozinha. Como assim, se eu entrasse, me darem esta oportunidade, vais dizer que eu não vou. E pronto, até estávamos ali naquela confusão, ligaram-me no meu dia de anos a dizer... Que bela prenda! Foi, ligaram-me a dizer, olha, tenho uma prenda de anos para ti, foste chamada. Ficou eufórica? Fiquei, fiquei feliz. Só que fiquei com o coração nas mãos, porque a minha mãe tinha-me dito nesse dia que se o meu pai não fosse, eu não ia. Eu perguntei, o meu pai sabe de alguma coisa? Ah, e se são outras pessoas que estão a tratar, se calhar ligam, não sei. Amanhã, ligaram-me no dia seguinte a dizer que o meu pai não tinha entrado. Entretanto, não sei como, por santa obra, como é que se diz? Por obra em graça do Espírito Santo. É mais ou menos isso. É uma coisa assim de género. Eu não recebo toda dessas expressões. A conversa passou. A minha mãe não disse mais nada e eu fui só. Pronto. Entrei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.